Hoje vai ter filé argentino com molho de vinho servido com um delicioso risoto. Hoje nós vamos preparar um filé argentino. O filé argentino é um corte diferente dos que a gente usa aqui habitualmente no Brasil. Sai também da peça de contra filé, de onde sai o ancho, de onde sai todos os cortes argentinos. E esse é o filé, uma carne que tem a gordura entremeada, uma carne que tem aqui, olha, a gordura entremeada no meio. É uma carne nobre e nós vamos fazer, normalmente o pessoal faz na churrasqueira, né? Churrasco argentino. Nós faremos na frigideira com um molho delicioso e pra acompanhar um risoto. Pra mostrar pra você que você pode brincar com vários cortes aí na sua cozinha. Vamos começar temperando os filés. Já que nós estamos usando um corte argentino, vamos usar sal de parrilha. Gente, você coloca na frigideira manteiga e um pouco de azeite. O azeite é pra não queimar a manteiga. E aí com a frigideira bem quente, nós vamos selar, ó o barulhinho, selar a nossa carne dos dois lados rapidamente. Coloca na frigideira e paciência, não mexe, deixa selar bem antes de virar. Agora, gente, depois de selada, eu vou separar essa carne. E vamos então começar o nosso molho aqui. Aproveitando esse caldinho gostoso aqui do nosso filé argentino, nós vamos colocar um copo bem cheio de vinho tinto. E vamos acrescentar duas conchas do nosso caldo de carne pra mais sabor ainda. E vamos deixar reduzir aqui com muita paciência. Gente, olha, o nosso vinho tinto com o nosso caldo de carne aqui. O molho tá pronto. Vamos começar o risoto, manteiga, azeite. Vamos deixar a panela esquentar. Panela quente, nós já temos aqui uma cebola pequena, pra média, bem picadinha. Gente, agora com a cebola bem fritinha, eu coloco o arroz. Eu uso um copo de arroz pra duas pessoas. Dá e ainda sobra um pouquinho. Agora a gente envolve bem o arroz na gordura aqui, né, na manteiga, na cebola, antes de colocar o vinho. Uma taça de vinho branco. Agora que secou o vinho, a gente começa a colocar o nosso caldo de carne. Podia ser caldo de legumes, podia ser caldo de frango, mas como nós vamos servir com o filé argentino, nós estamos usando o caldo de carne, que vai ficar maravilhoso. Gente, o nosso risoto já chegou, ficou da cor do caldo de carne, maravilhoso, perfeito pra acompanhar os nossos filés. Agora a gente coloca um pouco, vamos desligar o fogo. Manteiga gelada e vamos atingir então a nossa cremosidade. Agora eu coloco o queijo. Gente, o queijo eu tô usando provolone da Saboroso. E aqui a gente mistura, 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 pra deixar ele bem cremoso. Gente, olha só, parece que é difícil, mas não é. É super simples, é só selar os bifes e caprichar no risoto e deixar o molho reduzir. E tá aí, um prato delicioso daqueles que você come em restaurante, 5 estrelas, feito na sua casa. E se você gostou da receita, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Nós vamos adorar saber de você. Deixa um recado aqui nos comentários. E até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho